Bom dia, legionários. Bom dia, motociclistas. Estamos aqui em Miares. São agora 7h20 da manhã. Estamos saindo no segundo dia da Expedição Amapá, Rota Incerta, em direção a Ilhéus. O objetivo hoje é chegar em Ilhéus. São aproximadamente 600km até lá. Um bom dia para todos e pé na estrada. Parado em Pedro Canário, para tomar uma água de coco, hidratar um pouquinho. A caminho de Ilhéus. Essa água de coco aqui é da Bahia ou do Espírito Santo? É do Espírito Santo, viu? A gente bebe água de coco no Rio do Espírito Santo. O pessoal pensa que é coco da Bahia? Estamos a caminho de Ilhéus, na Expedição Rota Incerta, com o apoio do Roberto Leal, Rádio Viagem do Roque, Dr. Marcelo Cricodonto e Legião Laranja Motoclube. Saímos ontem pela manhã. Hoje é o segundo dia de viagem. Para um destino que é o Amapá. Desejamos passar por aproximadamente 11 estados até chegar ao Amapá. Vamos passar em Campina Grande ainda essa semana. Para prestigiar o Campina Grande Motofest. Daqui a pouco vamos fazer um outro vídeo na parada. Possivelmente na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Bom dia, legionários. Bom dia, motociclistas. Bom dia, motociclistas. Bom dia, amigos do Bruno Rodrigues. Estamos no segundo dia da Expedição Rota Incerta, rumo ao Amapá. Paramos aqui na divisa do Espírito Santo com a Bahia. O motivo pelo qual paramos aqui é fazer uma homenagem especial ao nosso padrinho de motoclube, Paulo Gouveia. Paulo Gouveia, presidente do Obrido Total, foi nosso maior companheiro e inspirador das estradas. As grandes viagens que nós fizemos nos últimos anos estávamos em sua companhia e a gente sabe que ele adorava vir para Prado. Inclusive, em março, ele estava em Prado com sua moto pela oitava vez e nós estávamos em sua companhia. Queríamos prestar essa homenagem ao Paulo Gouveia, que faleceu no dia 10 de 11 de 2022, quinta-feira. Seu corpo foi cremado e as cinzas serão jogadas pelos companheiros nas estradas. Nessa data, nós ainda vamos marcar com os companheiros para fazerem grupo. É emoção. Bom, eu tenho certeza de que se o Paulo Gouveia estivesse em condições hoje, estaria aqui na estrada conosco, que é o que ele mais gostava. Mas também tenho certeza que ele está conosco nessa viagem e muitas outras que ainda faremos. Um bom dia para todos. Para quem chegou agora, obrigado por nos acompanhar. Nós estamos desde ontem na estrada. Um bom dia. Bom dia. E até breve. São 145 da tarde e estamos chegando em Guilherme. A viagem foi tranquila. Pegamos bastante tempo. Foi. Está passando. E aí, você vai fazer as coisas? Não tem. Vamos ao fim. E ficaríamos aqui até aqui. E ficaríamos aqui. E ficaríamos aqui. Chegamos agora há pouco em Léo. E já estamos aqui no Rancho. Pra jantar. E ver como é que é o perfil aqui desse novo restaurante Léo. Conta pra mim. O melhor boteco de Léo. Chega pra cá. Ranchos Bar. Boteco de elite, né? Hoje é dia de Rancho. Dia de descansar em Léo. Luz a nossa vida em Léo. Uma boa noite pra todos. E segue a viagem. Bom, pra encerrar o dia de hoje, quem tá nos vendo agora, nós começamos uma viagem ontem com o destino Amapá. Com apoio da Rádio Viagem do Rock, da Crite Odonto, da Legião Laranja Motoclube. Saímos de Novo Iguaçu. Estamos hoje no segundo dia em Léo. Rodamos, rodamos aproximadamente 1.300 quilômetros. Ontem e hoje, né? Hoje foram 642 aproximadamente. Gastamos hoje aproximadamente 160 reais de combustível. Ficaremos em Léo essa noite e a noite de amanhã. Hoje pegamos muita chuva no território da Bahia, né? Assim que cruzamos a fronteira do Espírito Santo com a Bahia. Pegamos bastante chuva. Por isso, vocês vão ver algum vídeo com a capa, né? A velocidade média ficou na faixa de 100 quilômetros por hora. A moto se comportou bem na chuva, assim como tem se comportado bem ao longo desses dois dias de viagem. Pretendo parar em algum momento pra falar um pouquinho da moto, né? Também de EPI ao longo desses dias. Agora paramos aqui no Rancho, um restaurante novo aqui em Léo. Vai ser referência de Léo. Fica ao lado do aeroporto de Léo. Tá faltando você aqui. Pedi um drink. Daqui a pouco vou botar pra vocês aqui o cardápio. Tá faltando velho? Vai ser sempre um excelente lugar pra se alimentar quando estiverem passeando em Léo. Uma boa noite pra todos e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.